A palavra do Senhor para nós hoje, o título desta mensagem é, um nome, um pai, um propósito. Fala assim comigo, um nome, um pai e um propósito. Isaías 43, verso 1, a palavra de Deus para a nossa edificação está dizendo assim, Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, eu te chamei pelo nome, tu és meu, senso de pertença, Quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, Quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama vai arder em você, Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma, Não temas, pois porque eu estou contigo, Trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente, Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, Eu os formei, sim, eu os fiz, Palavra de Deus para a nossa edificação, na noite de hoje, Um nome, um pai, e um propósito, Olhe para cá com atenção, Hoje eu fecho, eu finalizo, Uma série de quatro mensagens, Sobre identidade e propósito, Domingos de fevereiro, Nós trabalhamos essa temática, Identidade e propósito, E eu quero antes de mais nada, nessa introdução, Dizer o que você já sabe, Só para despertar a sua consciência, Todos nós temos uma identidade, A de uns está mais velhinha, A de outros está mais novinha, A de alguns fica em casa, A de outros plastificada na carteira, Mas cada um de nós, Tem uma identidade, Pela qual nós somos reconhecidos, Na nossa identidade, A nossa o que? Impressão? Digital, E nós temos também, Um número, Que nos identifica, Que é o nosso CPF, Que é o cadastro de pessoa física, Nós temos uma identificação numérica, E nós temos também, Uma identidade, De papel, Com o nosso nome, Nome do pai, Nome da mãe, Informações centrais, E a nossa identidade, E por mais que alguns, Ou que alguém, Tente falsificar, A própria identidade, Por mais que alguém, Por atitude, Por vontade própria, Queira burlar, Os seus próprios documentos, De forma contrária a lei, A sua identidade real, Ainda vai estar ali, Guardada, E ligada, A sua pessoa, E essa questão da identidade, É tão séria, No nosso país, Que no código penal, Brasileiro, Tem um crime, Tipificado, Que leva a pessoa, A reclusão, A prisão, De um, A cinco anos, Quando ela, Falsifica a identidade, Quando ela, Falsifica, Os seus, Documentos, Para obter, Qualquer tipo, De vantagem, Ou para sofrer, Qualquer tipo, De sanção, Ou punição, Agora, Tem uma informação, Curiosa, Que eu quero trazer, Para vocês, Segundo, Os dados, Do IBGE, De 2015, De seis anos atrás, O Brasil, Tem cerca, Ou tinha cerca, De três milhões, Olha isso, Olha o tamanho, Do universo, O Brasil, Tinha três milhões, De não cidadãos, Que são, Os não cidadãos, Os não cidadãos, São aqueles, Que nasceram, Nasceram, Em solo brasileiro, Nasceram, Na nossa terra, Na nossa pátria, Mas eles, Não tem identidade, Eles não tem, Uma certidão, De nascimento, Eles não tem, Uma identidade, Com o seu nome, Nome do pai, Nome da mãe, Com a digital, Eles não tem, Um CPF, E sabe, Qual é o problema, De você ser, Um não cidadão, Uma matéria, Interessante, Dizia agora, Do ano passado, Matéria de maio, De 2020, Que nessa, Crise toda, Ligada a pandemia, Muitos brasileiros, Precisaram, De ajuda, Do governo, E os, Não cidadãos, Os que não tem, Identidade, Não conseguiram, Ser ajudados, Pelo governo, Porque, Para a nação, Brasileira, Para o governo, Para a autoridade, Constituída, Eles não, Existem, E eles, Têm, Cerceados, Direitos, Básicos, Eles não conseguem, Se matricular, Numa escola, Sem documento, Eles não conseguem, Uma consulta, Eles não conseguem, Fazer nada, Por serem, Não cidadãos, E por não serem, Portadores, De uma, Identidade, Olha, O prejuízo, Que a não, Identificação, Gera na vida deles, E gerou na vida de muitos, Agora, Entrando no universo, Da Bíblia Sagrada, Caminha comigo, O texto, Que eu li com vocês, Isaías 43, Esse texto, Ele me desperta, A respeito, Da importância, Do nome, E a respeito, Da importância, Da identidade, Num anúncio, Profético, Ligado, Ao, Pós exílio, Porque Israel, Vai para a Babilônia, Israel, Vai ser levado, Para o cativeiro, Nabucodonosor, Rei de Babilônia, Destrói Jerusalém, Destrói o templo, Destrói os muros, Muitos, Vão ser levados, Para o cativeiro, Depois de um período, De 70 anos, Numa palavra, Profética, Para o pós exílio, Deus está dizendo, Ao seu povo, Eu vou ajuntar, Vocês, Depois do exílio, Depois da luta, Da dificuldade, Da dispersão, Eu vou dizer, Norte, Entrega os meus filhos, Sul, Não retenha, Deus está dizendo, Ao seu povo, Vocês se dispersaram, Pela perseguição, Vocês se dispersaram, Por causa das nações inimigas, Que se levantaram, Contra vocês, Mas a hora que eu, O Senhor, Me levantar, E eu der uma ordem, Vocês vão se ajuntar, Novamente, Vocês serão, Todos reunidos, E nesse anúncio, Profético, Perceba, A importância, Do nome, Verso primeiro, Põe aqui para a gente, Taís, O primeiro, Mas agora sim, Diz o Senhor, Que te criou, O Jacó, Que te formou, O Israel, Não temas, Porque eu te remi, Te chamei, Pelo, A igreja é uma bênção, Porque quando a gente, Não sabe o nome do irmão, A gente fala, Ô irmão, Ô irmão, Pai do Senhor, Tem um irmão, Lá no Jardim Botânico, Robinho, Ele tem a mania, De chamar todo mundo, De abençoado, Ô abençoado, Ô abençoado, Isso é uma maravilha, Na dinâmica da igreja, Irmãos, Não é verdade? Você fala abençoado, Olha todo mundo, Tem que olhar, Amém queridos? Chamar abençoado, Você olha, Tá? Ainda que você, Tenha dúvidas de que é você, Olha, Pode ser profético, Né? Sobre a sua vida, Sobre a minha também, Mas o Robinho tinha essa coisa, Do abençoado, Abençoado, Abençoada, Mas é interessante perceber, O chamado de Deus, Ao seu povo, É pelo nome, Não é pelo psiu, Não é pelo apelido, Deus está dizendo, Eu chamo Israel, Pelo seu nome, E aí logo depois, O nome, Pelo qual eles são chamados, Esse nome está ligado, A um senso de pertença, Eu te chamo pelo nome, Tu és? Tu és meu, E eu posso ver o Deus eterno, Batendo no peito, Dizendo, Você é meu, Amém? Para isso, Eu não sei se em algum momento, Você já disse isso a respeito de alguém, De repente a respeito dos filhos, Né? É minha, É meu, Eu vejo o Deus de Israel, Dizendo, É meu, Eu te chamo pelo nome, Eu te conheço, Eu te criei, Eu te formei, Conheço tua história, As pessoas que convivem com você, Não sabem quem você é de verdade, Né? As pessoas de repente, Não conhecem os detalhes da sua vida, Mas eu, Senhor, Conheço, Eu te chamei pelo, Nome, Você, Me, Pertence, Interessante também o verso 6, Antes da minha abordagem, Deixa eu fazer essa passagem pelo texto, O verso 6 diz algo também, Que chamou minha atenção, Direi ao norte da, E ao sul não retenhas, Trazei os meus filhos de longe, E as minhas filhas, Das extremidades, Da, Terra, Verso 7, A todos os que são chamados pelo meu, Olha que coisa interessante, Olha aqui para mim, Além de você ter o seu próprio nome, O nome que o Senhor conhece, E quando Ele te chama, Ele te chama pelo nome, Nós, Somos também chamados, Pelo nome do Senhor, Você sabe que tem gente, Que chama a gente, Que identifica a gente, Pelo nome do Senhor que a gente serve, Eles as vezes não sabem o nome da nossa identidade física, Mas Ele sabe, Aquele ali é fulano daquela igreja lá, Aquela ali é fulana, Serva do Senhor, Aquele ali é crente, Eu vi ele cantando esses dias, Louvando a Deus, Aquele ali serve ao Deus de Israel, Ao Deus poderoso, Então, Deus também aqui, Dizendo ao seu povo, Vocês também são chamados, Pelo meu nome, Para o louvor, Da minha, Glória, Eu os fiz, Para o louvor da minha glória, Interessante perceber, Olhe para cá, Que essa chamada, Pelo nome do Senhor, Ela está ligada ao, Os criei, Para a minha, E ao longo do mês, Eu disse que identidade, E propósito, Caminham juntos, Nós somos criados para quê? Fomos criados para quê, Queridos? Para a glória de Deus, A nossa identidade, Somos chamados pelo nome do Senhor, Ela está ligada ao nosso propósito, Nós somos chamados por Deus, Para o louvor da sua glória, Nome e propósito, Estão sempre ligados, Agora perceba, Se você já encontrou com alguém, E eu já, Se você já encontrou com alguém, Com problemas mentais, Ou emocionais, Se você já lidou com alguém, Com crise de identidade, Por conta de problemas mentais, Ou emocionais, Uma das características, Dessa pessoa, Que está com crise de identidade, Por problemas mentais, Ou emocionais, Ela não sabe para onde vai, Se você já encontrou com alguém, Você vai se dar conta, De que é verdade, Se você encontra com alguém na rua, Se alguém bate a sua porta, Com crise de identidade, Por problemas mentais, Ou emocionais, Se está claro, Que a mente da pessoa, Está bagunçada, Ela não sabe quem é, E nem para onde, Ela não sabe, O que está fazendo ali, Ela está perdida, Porque a identidade, Ela clarifica, O meu propósito, Quando eu sei, Quem sou, Eu consigo enxergar, Com clareza, Aqui Deus me chamou, Eu quero dizer para você, Hoje com muita clareza, Isso serve para mim, Eu disse isso, A mim mesmo, Hoje à tarde, Você, Me escute, A respeito da identidade, Você não é, O que o líder, Diz que você era, Você não é, O que o pastor falou, Você não é, O que sua mãe, Gritou em algum momento, Você não é, O que o vizinho, Cuxichou, Você não é, O que o seu pai, Comentou, Você não é, O que o seu, O que o seu amigo, Digitou, Não, Você é, Aquilo que Deus, Diz que você, Você é, Eu sou, Aquilo que Deus, Diz que eu, Sou, Você não é, O que sua mãe, Diz que seu pai, Diz que o vizinho, Falou, Que o amigo, Digitou, E que o pastor, Falou, Você não é, Você é, Aquilo que Deus, Diz que você, É, Muitas vezes, Nós não somos, Nem aquilo que pensamos, Que somos, Porque as vezes, Nós temos uma visão, Errada, Da gente mesmo, Agora eu quero trazer, Duas verdades, Para nós hoje, Sobre identidade, Primeira verdade, Vai aparecer para você aqui, Vai aparecer para quem está em casa, Primeira verdade, O inimigo mudava nomes, Para destruir a identidade espiritual, Solta sua voz comigo, E fala assim, O inimigo, Mudava nomes, Para destruir, A identidade espiritual, Deixa projetado aí, Por que que o inimigo, Ao longo da história, Agia assim, Eu vou mostrar, O inimigo agia assim, Mudando nomes, Para destruir a identidade espiritual, Porque ele sabia, Que se ele destruísse a identidade, O propósito, Era roubado, Porque se não sei quem sou, Não sei a que fui chamado, Olhemos para a Bíblia Sagrada, Bíblicamente, Nós temos um relato interessante, De identidade trocada, Pela força, De uma liderança governamental, Quando Babilônia, Ataca Jerusalém, E leva aproximadamente, Aproximadamente, 50 mil judeus, Para o cativeiro, Qual era a estratégia de Babilônia, Qual era a estratégia de Nabucodonosor, Qual era a estratégia usada, Na grande Babilônia, Nabucodonosor, Tirava, A identidade judaica, Daqueles que tinham sido conquistados, Daniel, Daniel, Cujo nome significa, Deus é meu juiz, Olha a identidade espiritual, No nome de Daniel, Daniel, Cujo nome significava, Deus é meu juiz, Em Babilônia, Passou a se chamar, Beltzazar, Que significa, Guardião, Dos tesouros, De Bel, Porque o inimigo, Muda nomes, Para destruir, A identidade espiritual, Aqueles, A quem a gente conhece, Como Sadraque, Mesaque, E Abednego, Esses não eram os nomes judaicos, Essa não era a identidade espiritual, Desses homens, Eles se chamavam, Ananias, Misael, E Azarias, Ananias, Javé é Deus, Olha a identidade espiritual no nome, Misael, Tem um Misael aqui, Aquele que pertence a Deus, Azarias, Deus me auxilia, Mas quando eles chegaram em Babilônia, Eles se tornaram, Sadraque, Mesaque, E Abednego, Ananias, Passou a se chamar, Sadraque, Inspiração do Sol, Numa alusão, A adoração ao Deus Sol, Misael, Passou a se chamar, Mesaque, Da deusa, Chaca, Adoração a Vênus, E Azarias, Passou a se chamar, Abednego, Servo, Do Fogo, Então há uma estratégia, Diabólica, Ao longo da história, O inimigo mudava nomes, Para que a identidade espiritual, Ela fosse, Maculada, Portanto, Em curso aqui, Em relação a esses homens, O propósito claro, De macular, A essência daquilo, Que Deus havia lhes entregado, O propósito claro, De deturpar, A identidade deles, Contudo, Os babilônicos, Mudaram os nomes, Deles, Para nomes, Babilônicos, Mas o coração deles, Continuou se inclinando, E servindo somente, Ao único Deus, O coração deles, Continuava pertencendo ao Senhor, A tática babilônica, Ela era clara, Fazer perder a identidade espiritual, Do único e verdadeiro Deus, E começar a formar uma identidade, Com base nas divindades pagãs, Ah pastor, Mas isso é história, Isso está lá atrás, Não, O diabo está fazendo isso hoje, O diabo está deturpando, A identidade do povo de Deus, O que era, Passou a não ser mais, Não é verdade? O que era de um jeito, Agora já não é mais, E essa estratégia, De manchar a identidade espiritual, Ela compromete, O nosso propósito, Esses nomes foram alterados, Mas eles continuavam, Com a identidade espiritual intacta, Preservada, Servindo a Deus, Meu irmão, Minha irmã, Quero dizer a igreja, Com os olhos abertos, Não aceite, Os rótulos, E os nomes, Que o diabo, Muitas vezes, Quer colocar sobre nós, Você não é o solteirão, A solterona, O viciado, O atribulado, O que não dá certo, O beberrão, Nós não somos, Essas coisas, Nós não somos, Esse tipo, Você não é o maluco, Você não é a maluca, Você não é o falido, Você não é o quebrado, Você não é o azarado, Irmão, Amém para isso? Então solta a voz, Mesmo na máscara, Fala assim, Eu não sou, O azarado, Você não é isso, Querido, Agora o diabo, Vai tentar fazer, Com que você acredite, Nessas coisas, Porque se ele, Tira a sua identidade, Ele compromete, O seu propósito, Nós somos, Aquilo que Deus, Falou que nós somos, Amém para isso? Então é importante, Entender isso aqui, O inimigo mudava nomes, Para destruir, A identidade espiritual, Agora, O ambiente, Em que estamos inseridos, Ele não pode, Ter poder, Para destruir, Nossa identidade espiritual, Eles estavam, Em Babilônia, O nome, Foi trocado, Daniel, Agora é, Beltzazá, Mas o coração, Continuava, Pertencendo ao Senhor, Sabe, No meio, Das suas amigas, No meio, Dos seus amigos, No seu ambiente, De trabalho, O seu coração, Continua, Pertencendo ao Senhor, Amém para isso, Queridos? Você não pode, Ter uma identidade aqui, Uma identidade lá, Não, Essa identidade aqui, É que eu mostro para os irmãos, Ali na acolhida, Agora, Guardo essa, Essa aqui, Eu só vou usar domingo que vem, Se eu vier, Aí eu guardo, Agora eu vou usar, Outra identidade, E muitas vezes, A nossa identidade cristã, É secreta, Tchan, 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 A minha identidade, Secreta, Vocês não sabem, Quem eu sou, Lá na igreja, Eu canto, Eu pulo, Eu bato palma, Minha identidade secreta, Você não foi chamado, Para ter identidade secreta, Querido? Você foi chamado, Para ser conhecido, Na cidade de volta redonda, Você foi chamado, Para ser um luzeiro, Você não é velador, Você não é lâmpada, Para ser colocado, Debaixo, Sabe? Da cama, Você foi chamado, Para ser colocado, Em lugares, Para iluminar, Em nome de Jesus, Deixa a sua luz, Brilhar, Para a glória de Deus, Agora, Veja bem, Segundo lugar, E são só dois, Para terminar, Já vou terminar, Segunda verdade, Sobre identidade, Se por um lado, O diabo, Trocava nomes, Para distorcer a identidade espiritual, Deus mudava nomes, Para clarificar o propósito, E estabelecer uma consciência missional, Deus também mudou nomes, De pessoas na Bíblia Sagrada, Vou citar quatro, Quatro nomes, Que foram mudados por Deus, Abraão, Que significava, Pai exaltado, Gênesis capítulo 17, Deus chama ele, E fala assim, A partir de agora, Eu mudo teu nome, Eu te dou uma nova identidade, Você vai deixar de ser pai exaltado, Você vai se chamar Abraão, Pai de multidões, Porque a sua identidade, Está ligada ao seu propósito, A sua identidade, Está ligada àquilo que eu estou entregando, Nas suas mãos, Quem está entendendo isso, Dão amém, É o Senhor, Deus mudou o nome dele, Depois que Deus muda o nome dele, De pai exaltado, Para pai de multidões, Deus chama Sara, Ou Sarai, Deus diz para ela, Eu também mudo o seu nome, O diabo mudava, Para distorcer a identidade espiritual, Deus muda nomes, Na Bíblia, Para iluminar o propósito, E nos dar a consciência, De que nós temos uma missão em Cristo, Deus fala com Sara, Não é mais Sarai, Você não vai ser mais uma mulher infértil, Eu chamo você agora de Sara, Eu chamo você de princesa, Eu chamo você agora de mãe de multidões, Mas Deus não para de mudar nomes, E Deus vai mudar o nome de Jacó, Jacó significa literalmente, Aquele que pega pelo calcanhar, Porque ele e Ezaú, Travavam uma briga, Desde o ventre, Ezaú saiu primeiro, E Jacó agarrado no calcanhar do irmão, E quando ele tem uma, Uma experiência profunda com Deus, No val de Jaboque, O anjo do Senhor, Diz para ele, Eu mudo agora Jacó, O teu nome, Tu não vai te chamar mais Jacó, Aquele que pega pelo calcanhar, Tu vai te chamar agora, Israel, Eu mudo a tua identidade, E eu te dou um propósito para viver, Aí você pensa assim, Ah, mas isso é uma dinâmica do Antigo Testamento, Jesus mudou nomes, O discípulo mais conhecido, Te chamava Simão, Em Mateus capítulo 16, Jesus diz para ele, Agora você não vai se chamar Simão mais, Porém eu te digo, Tu és, Pedro, E sobre essa pedra, Eu edificarei a minha, Igreja, E as portas do inferno, Tu eras Simão, Até ontem, A partir de agora, Eu te dou uma nova identidade, E junto com a identidade que eu te dou, Eu te entrego um propósito para viver, Você é Pedro, Tu és edificador da igreja, As portas do inferno, Não vão prevalecer contra ela, Deus vai mudando nomes, E eu estou certo, Na noite de hoje, Fechando essa série, Que no ano do envio, Especialmente no mês de fevereiro, Deus quer despertar a nossa consciência, Deus quer destravar a nossa identidade, Deus quer iluminar o nosso propósito, Mas você só vai entender o propósito, Se você se lembrar, Quem você é, Você não é o que disseram, Você é aquilo que Deus está falando, Tu és meu, Te chamei pelo, Eu te remi, Eu te salvei, Você foi chamado pelo meu nome, Para o louvor da minha, Glória, Você tem um nome, Você tem um pai, Você tem um propósito, Fala assim comigo, Eu tenho um nome, Eu tenho um pai, Eu tenho um propósito, Minha oração nesse tempo, Minha oração nesse tempo, E a minha oração hoje, É que Deus dê a cada membro dessa igreja, Aqueles que estão aqui com a gente no presencial, E aqueles que estão em casa, Que Deus dê a cada um de nós, A consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, Que a nossa identidade em Cristo, Que ela esteja bem firmada, E bem estabelecida, E se nós soubermos quem somos, O nosso propósito vai ser transparente, A gente vai entender a que Deus nos chamou, Amém queridos? Que Deus abençoe sua vida, Que Deus abençoe sua família, Que Deus abençoe seu trabalho, Seu ministério, Que a sua identidade em Cristo, Que ela seja destravada na noite de hoje, E que você consiga enxergar o propósito, Que Ele te chamou com clareza, Para a glória do nome Dele,